Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui no Estância... Pô, não é que mano é Estância e o que, pô? Fazenda... Fazenda Esperança, velho. Pô, tô com Estância na cabeça aqui. Não sei da onde, pô. Sei lá, só veio aí, velho. E aí, Renzo, como é que você tá, mano? Tudo de boa? Tudo de boa. Tranquilo ou não? Tranquilo. Na paz. Então tá bom, pô. Então tá bom. Bichão, demos uma pausa no trabalho nosso lá da usina, cara. Porque a gente precisava cuidar do nosso campo aqui também, velho. Senão, como é que fica, rapaziada? Não fica, né, velho? Aí a gente ia ficar mal na fita. Porque é o seguinte, meu. Nossa cana tá colhida, né, Renzo? Já tá querendo começar a brotar aqui já de volta. Só que, né? Sabe como é que é? A gente trabalha aqui e precisa cuidar dela de novo, né? Então a gente tá passando um fertilizante aqui já pra ela crescer com vigor. E o nosso outro campo aqui, ó. Daqui a pouco já deve tá começando a brotar o nosso novo plantio, né, cara? Aí já vai brotar o girassolzinho aí que a gente plantou, cara. Aí vai crescer de novo, né? Enfim, a cana vai demorar um pouquinho pra ficar boa pra safra, mas ela cresce novamente, né? Olha, Renzo, pô. Tá na hora da gente fazer um upgrade de colhadeira, hein, bicho? Você não acha, não? Tô achando também, velho. Cara, mano. Cinquentinha tá dolorido, velho. Dá pra gente comprar duas cinquenta e cinquenta? Dá, né? Mas, pô, duas cinquenta e cinquenta? É duro, né, velho? Acho que não, né? Melhor a gente já desfazer dela. Então, rapaziada, posso ser bem sincero pra vocês. A gente tava pensando numa 80-40 aqui, né, cara? Era o que a gente tava almejando, mas... Não sei se o pessoal tem um 80-40 pra venda aqui na região, né? E principalmente um 80-40 num preço bom. Se não tiver... Aí vai ser... O buraco vai ser mais embaixo, né? Vão ter que fazer um upgrade aí pra uma T100, cara. Nada mal também, né, pô? Pra T-C zona. T-C é top, velho. Ô, louco, velho. Aí já é outro nível, né? Outro patamar, cara. Permite um upgradezinho de campo e tal pra gente trabalhar ali. Ficaria legal, cara. Acho que seria bom, mano. Vamos ver, vamos ver, cara. Ou aumentar a nossa área de cana-de-açúcar, né, pô? Pensou, né? Fazer um passo de cana-de-açúcar, né? Também dava. Ia ser doideira, né, mano? Que nossa caninha rendeu, hein? Rapaz. Você lembra, velho? Na safra, como é que foi o negócio aqui? É, foi... Pensa, hein? Não parava. A produção foi bruta, hein, galera? E ainda mais que agora a gente tá terceiro... Tá, pô... Prestando serviços ali pra usina, né, cara? Eu acho que vai ser uma boa, viu? Deve entrar uma graninha legal desses caras aí, viu? Não, né, Zão? Finalizando a safra daquele campo lá e a gente já iniciando o replantio, né? Porque, cara, a cana do pessoal lá, galera... Última safra, cara. Já começou a cair produção, a terra já não tá legal. A gente vai ter que dar uma trabalhada ali, pô. Tem que... Literalmente a gente gradear tudo ali e plantar de novo, cara. Porque senão não... Não vai rolar, cara. Vai ficar feio o negócio, velho. Renzão, a gente tem uma opção seguinte aqui agora, cara. É... Pô, podemos acelerar o tempo. Não. Só que se a gente acelerar o tempo, acho que vai crescer a cana lá da usina, né? E agora? O que você me disse, cara? É, e eu fui conferir uma coisa do nosso campo de grãos... Ixi, Maria, velho. E o... PH está... Nem é ruim, é péssimo. É mesmo? Com tudo que eu tinha, tinha uma passadinha e não cheguei no final do campo. Nossa, cara. Tá ruinsão mesmo, hein? Meu Deus. A gente não viu isso antes de plantar, ruinsão. Não viu, velho. Caraca. Dá uma passadinha por cima, ver se dá uma corrigida, pelo menos. Ah, é bom, né? A gente tem bastante calcário, não tem? É, mas não vai ser quase nada. Será? Deixa eu entrar... Uma passada deu isso aí. Pô, estamos com 30 mil na conta. Não estamos tão mal não, pô. Ainda tem dinheiro para receber lá. Se bem que a gente tem que terminar a safra, né? É. Cobrar antes de receber. Meter o pinote na usina lá, aí não dá, pô. Aí é osso, velho. É. Tem o quê? Só esses dois aqui? Sim. Eita, pega. Nossa, isso aqui é gambiarra, hein, mano? Era mil. Caraca, isso aqui é gambiarra, hein, velho? Dá até uma empinada, mano. Boa, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Gambiar master, cara. Pô, dá para você estar ligado. Dá para você fazer um negócio aqui, né? Que é tipo... Acho que aumentar a capacidade desse cara aqui, né? Vai para 1.7. Quer aumentar? Aumenta aí, ó. Vou aumentar. 250. Ó no gato. Ah, é safe. Ele bota umas caixariazinhas aqui a mais, ó. Já facilita a vida, cara. Pô, mil. O list calcário, cara, quando o PH está zoado, rapaziada. Mas não dura nada, velho. Vou até fazer o seguinte, ó. Às vezes, não. Vou de... De F-100 bruta, velho de guerra aqui, mano. Lá buscar um bagzão. 1 ou 2? Pega 2 para garantir qualquer coisa. Depois tem que passar na da cana também. Putz, verdade, né, cara? Cara, eu... Não sei. Agora não, né? Mais para frente. É, sim. Eu acho que é mais 1 ou 2 podas aí e já era, né? Não sei se a usina também. Às vezes, o pessoal da usina precisa, né, cara? Se sobrar... Porque o campo da usina está zoado, viu, doido? Rapaz. Os caras vão... Tá zoado. Nossa. É, acolhido, velho. Você viu, né, mano? A situação que está lá, cara? Você é louco, mano. E está produzindo, hein? Ainda produz bem, cara. Você imagina aquele campo lá. Tipo, mano. Pô, corrigidinho. 100% ali, velho. Produção da hora, mano. Você é louco. Esse cara da usina... É por isso que eles estão daquele tamanho, né, pô? Só no gás lá. Deixa eu vir aqui, velho. Sacos grandes aqui. Pô, calcário, rapaziada. Tentar levar 3, mano. Não sei se dá para colocar 3 aqui na carroceria. Mas a gente vai tentar, velho. Se der certo, não esquivou a bruxão, mano. 3? 6 mil litros, mano. E aí, Ryan? Eu deixo no campo? Onde é que eu faço isso aqui, velho? É, vai ter que deixar aqui, ó. Rapaz. Pegou o bicho aí, mano? Eita, bicho fake, hein? Gastando um calcairizão violento. Ai, meu Deus do céu, mano. Ó, deu 2 passadas praticamente. Eu tenho ainda 2 mil litros, né? 2 passadas só. Isso é louco, velho. Acho que esse calcairizão aí está errado, pô. Tá louco, velho. Estou chegando aí já. Estou levando 3 bags, mano. Só não capotar no meio do caminho, pô. Perdeu? Safado. Olha lá, pô. Olha o cara, mano. Tá vendo? Essas gambiarra da vida aí, rapaziada. O que que dá, ó? Prenzão lá. Xabu, pô. Nossa, vai capotar, mano. Cara, o F100 zona aqui também. Estabilidade não é o forte, né? Quando coloca peso atrás aqui, cara. Os caras da suspensão ali. Não fizeram legal, não, pô. Eu acho que tem um veículo nosso que é muito bom de curva. Não sei se é o caminhão ou o que que é, cara. É o caminhão. É o caminhão, né, mano? O 1620 é brabo, viu, cara? O bicho é... Nossa, falando em 1620, Renzão, mano. Ferrou, tá? Precisamos da carreta granaleira dele, cara. Que a gente não comprou, mano. Pior, bem. Assim, tipo... Se apertar o brick, a gente faz o push de F100 aqui, mano. Mas é de 4 em 4, pô. Não é muita coisa, né, velho? Já ajuda, mano. E o 80-30 aí? Prumou agora? Opa, tá forte aqui, hein? E o câmbio desses arruelas aqui? Resolveu funcionar direito, mano? Ou tá naquela... Pra mim, tá de boa. Tá? Boa, cara. Deixa eu até dar uma volta aqui pra ver se eu... Ué, do Lazarenza. Já tá com a terceira engatada? É, safado. Mas sei lá, Renzão. Talvez ele não goste de mim, cara. Talvez o problema seja eu e não o trator, pô. Sabe? Vai saber, né? Deixa ele ali. Que bom que tá funcionando, mano. Eu tava tendo que engatar a primeira e a segunda no manual, pô. Igual o... Pô, igual essa cara aqui também, que eu não tô precisando fazer isso. E eu, francamente, não tenho ideia do que seja, galera. É o que eu tô pensando. E eu, hein? Ai, meu Deus do céu! Nossa! Pô, cara. Tava pensando na vida. Olha o cagado que eu fiz. Meu caramba, mano. É isso, pô. Só o capote aqui, velho. Vem com. De leve. Ah, não, rapaziada. Capotou. Ergue. Levante e segue o baile, pô. Aproveita que aqui nada amassa, nada estraga, pô. É isso. Olha que maravilha, cara. Tá 100% em dia, mano. Dá uma acompanhada no serviço do Ren aqui. Só uma compactaçãozinha mais na semente aqui, rapaziada. Não tem problema. Mais do que não nascer, cara. Não acontece, pô. Ó, 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 ó. E aí? O Renzo, eu tinha que fazer um campeonato... Um campeonato que anda mais tempo em duas rodas, mano. Ó, 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 ó. Ih. Eita, eita, eita. Agora foi demais, cara. Opa, opa. Ó. Deu ruim. Só olhando de parada, velho. Ah, maluco. Opa, ele tem habilidade, viu, velho. Cê é louco. Pô, pior que não, os caras que fazem isso aqui, viu, mano. Lembra quando eu era pequenininho? Tava lá no... No clube da cidade. Os caras, tipo, foram treinar lá, pô. Tipo, arrampou, literalmente, mano. Tombava o carro e andava em duas rodas pra lá e pra cá, pô. É isso. Não sei se era showmatch, tipo, bagulho de apresentação. Se era um campeonato de alguma coisa, mano. Só que tipo, eles não iam em curva assim, né? Pô, capotado. Iam em linha reta, velho. Nada que a gente não possa tentar fazer aqui pra ver o que que dá, ó. Ixi, Maria. Meu Deus do céu. Eu tô zaralindo aqui também, mano. É isso. Vamos parar aqui. Deixa eu guardar esse trem aqui, mano. Dá. Dá uma resita aqui, velho. Tem começador organizado na fazenda, mano. Esses bags nossos aí tá só o crime, pô. Vamos largando lá relento, velho. Aí fica uma porcaria pra tirar o adubo do bag ali, pô. Tem que passar com o trator em cima pra quebrar? Que empedra tudo? A gente não sabe porquê, né? Os caras largam o negócio no chão, pegando umidade pro caramba a quatro, velho. É duro, rapaziada. Falar pra vocês aí, né? Ó, 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 tem um par de sei lá o que aqui e outro lá na casa do chapéu, pô. Vamos ver o que que é isso aqui. Tinha um de herbicida que eu larguei dentro do baracão pra ir de fertilizante. É, tamo com dois de herbicida aqui, velho. Tô juntando os bichos. Tem um que só tem 600 aqui, que é o que cabe na coisa, né? A dez, pô. Nossa bombona é violenta ali, pô. Potência, mano. Jactuzão 600 litros ali, bração de bambu. New technologies. Beleza, o que que tem aqui, cara? Esse aqui é fertilizante, esse aqui é o que? Mas ainda sou fertilizante também. Beleza, bom. Isso aí a gente larga aí, depois a gente vê o que faz, tá? Pessoal, larguei a canavieira aqui. Como eu disse pra vocês, precisamos tentar comprar a carroceria do 1620, tá? Acho que dá pra gente já fazer isso aí meio por daqui a pouco. Deixa eu ver quanto é que custa, mano. Só por curiosidade, velho. Quanto que era o valor da carroceria, você lembra? A carroceria eu acho que é 2 mil litros. Não, 1.500 litros, quero ver. 1.500 litros, cara? 1.500 metros cúbicos, né? Aqui vai dar 25, com 12,5, pô, 37.500, essa parada. Caramba, 37.500 é bala, hein, pô. Não temos dinheiro. Ferrou, né, não? Só depois que a usina paga nós, tá? Só depois que a usina paga nós. Antes disso aí, velho... Sem grana, mano. Eu vou deixar ele guardadinho aqui, né? Aí a transborda a gente vai largar lá no... No mato mesmo, mano. Acho que não tem crise, não. Larga ele lá no relento, lá. Ele pegando um solzito, um sol e boinas... E já era, mano. Fechou. Renzo, a fazenda tá organizada, mano. Como é que você tá aí, velho? Como é que tá o progresso aí? Tô chegando aqui, já não. Já era? Estamos... Encerramos aqui também? Sim. Então pronto, fechamos. E agora, cara, a questão é a seguinte. Aceleramos o tempo... Ou... Terminamos a safra lá da... Da cana-de-açúcar da usina, mano. Porque se a gente acelerar, vai crescer a cana lá dos caras, pô. É, isso. Vai ficar... Acho que terminemos lá, velho. Acho que é melhor terminar lá, né, cara? A gente termina lá... Vem soltando a grade... E acelera o tempo depois, né? Beleza. Vamos fazer isso aí, então, cara. Aí eu vou alinhar com o pessoal lá, então, essa parada aí do seguinte, do pagamento aí... E como é que a gente vai fazer de serviço depois, cara? Se esse pessoal já vai querer plantar cana logo agora, como é que vai ser? A gente alinha isso aí com os caras, né? Então, vamos ter que jogar calcário lá, pá. Aquele trampo, né, mano? Aquela função lá. Mas enfim, rapaziada. A parada é a seguinte, meu. Vamos encerrando esse episódio do Fazendo Esperança por aqui. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Se inscreve no nosso canal pra você dar aquela força. Tamo junto. A gente se vê aí no próximo vídeo. Fechou? Valeu. Fui.